Cuidado Para um pouco e pensa Isso vai deixar um peso na tua consciência Só não vem me procurar quando eu te der na carência É um bom empreendedor, resposta certa é a ausência Decide aí se você tá com medo Decide aí por que esse desespero Decide aí, até ontem eu te completava O nosso amor ficou sem graça Decide aí se você tá com medo Decide aí por que esse desespero Decide aí, decide aí Porque senão vai ficar ruim pra ti Carla Alves Viviane Souza Cuidado Você tá se afastando por motivo errado Mas não vou te entender, só vou deixar bem claro Eu não estou aqui pra julgar o culpado Pare um pouco e pensa Isso vai deixar um peso na tua consciência Só não vem me procurar quando eu te der na carência Para um bom empreendedor Para um bom empreendedor, resposta certa é a ausência Decide aí se você tá com medo Decide aí por que esse desespero Decide aí até ontem eu te completava Nosso amor ficou sem graça Decide aí se você tá com medo Decide aí por que esse desespero Decide aí Decide aí Porque senão vai ficar ruim pra ti Decide aí Decide aí Decide aí Decide aí Decide aí